E por falar em cana, na última semana pesquisadores apresentaram aos produtores do norte do estado novas variedades de mudas clonadas. São tipos de plantas com ciclo de desenvolvimento mais rápido, resistentes e com maior teor de açúcar. Essa iniciativa faz parte de um estudo de melhoramento genético feito numa parceria entre a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e outras instituições de ensino. O resultado pode significar mais rentabilidade e alívio nesta época de estiagem. Faltando dois meses para a moagem de cana, seu Adalto ainda contabiliza os prejuízos causados pela instabilidade do tempo na região norte do estado do Rio. Em cinco anos, o volume de cana que ele coria caiu de 5 mil para 500 toneladas. Nós ainda continuamos plantando cana porque nós estamos teimosos, entendeu? Porque aquele negócio brasileiro não desiste nunca, né? Por isso que nós estamos continuando na cana. Porque hoje nós estamos pagando para produzir cana. Em vez de receber pelo nosso produto, nós estamos pagando. Está ficando mais caro para você produzir uma tonelada de cana do que o que você recebe. Segundo a Asflucan, por causa da falta de chuva, a safra desse ano já está comprometida. Nós estamos passando uma encheagem grande, período de preços ruins de cana. Então, o custo de plantio está muito caro. Já há uma previsão de atraso na safra por conta dessa seca que teve? Tem, tem. Vai ter um atrasozinho aí que estava esperando começar a moagem em abril. Já deve começar lá para maio, junho. Início de junho deve começar alguma coisa. Para tentar diminuir os impactos típicos do período de estiagem, pesquisadores desenvolveram variedades de cana mais resistentes. Um estudo que durou 15 anos e teve a participação de 10 universidades do país, apontou que a mistura de alguns tipos de cana poderia resultar em mais ganho econômico. Na última semana, as plantas modificadas foram apresentadas aos produtores durante uma visita técnica em campos dos goitacazes. Hoje nós estamos mostrando aqui para os produtores opções de 10 novas variedades e mais de 70 clones. Esses clones vão ser futuras variedades. Então a gente já está se antecipando e multiplicando esses materiais para o produtor. Assim que esse material virar variedade, ele já tem um pouco do material. Materiais mais produtivos, mais ricos em açúcar, vão dar uma produção de cana maior. Então, isso é um ganho muito grande para o produtor, porque ele não vai precisar investir nada, ele não vai pagar mais caro pela muda, vai pagar o mesmo valor pela muda e vai ter um material genético melhor, que vai dar um retorno melhor para ele. A partir das novas variedades que foram produzidas, os pesquisadores pretendem multiplicar a cultura no estado do Rio. A ideia é reduzir o número de produtores que estão abandonando o plantio por causa dos prejuízos. Como é que eles vão conseguir essa muda? Como é que vai ser a distribuição? Como é que vai ser a venda? É, como é que nós estamos fazendo para o produtor, para o pequeno produtor de cana, que é o mais necessitado? A gente está fazendo multiplicações. A gente tem multiplicações na usina Paraíso, multiplicação na usina Canabrava e estamos fazendo uma multiplicação. Vamos fazer uma multiplicação na usina Sapucaia, que está recém reabrindo aí, está fazendo novos plantios de cana, nós já estamos com uma área lá de multiplicação. E estamos também negociando com as flucãs, áreas de multiplicação. Então a gente multiplicar isso o mais rápido possível, usando a técnica da irrigação para fazer a cana crescer mais rápido, a muda crescer mais, para a gente fazer remultiplicações rápidas, para poder depois esses produtores terem acesso a esse material mais pronto. José Carlos tem 100 hectares de plantação. A área é do tamanho de 100 campos de futebol. A possibilidade de obter mais lucro com um baixo valor de custo animou. O que tem de rentável com essas variedades de cana? Normalmente elas têm melhorias de contra praga, têm maior teor de sacarose, porque a influência ia no preço, e uma vitalidade maior, para dar mais, vamos dizer, maior número de anos de colheita. Economicamente, então, isso vai ser excelente para o produtor? Muito bom. Vai ser muito bom, e já está sendo, e agora nós vamos desenvolver mais isso. O que o senhor pretende, então, daqui para frente? Pretendo pegar algumas variedades aqui e começar as minhas novas experiências. Eu já tenho lá duas ou três variedades, mas a gente fica com medo, porque elas, de uma hora para outra, podem ficar suscetíveis a uma praga e a gente ficar desarmado. Então, temos que ter novas variedades. Se forem plantados ainda este ano, os novos tipos de cana já podem ser colhidos na safra do ano que vem. A esperança é que a novidade seja um alento para os produtores rurais. Se a gente for pegar um histórico do melhoramento genético no Brasil, nesses últimos 40 anos, o trabalho do melhoramento genético significou 150% de ganho de açúcar, quase 100% de ganho de tonelada de cana por hectare, só com um programa de melhoramento, só com novas variedades. O açúcar sai da lavoura. Então, se tiver umas variedades melhores de sacarose, automaticamente vai render mais para nós também, os fornecedores. Quer dizer, a nossa esperança hoje é isso aí. São variedades novas com mais rendimento de sacarose. Novas reuniões como esta serão agendadas para discutir a implantação destas novas mudas da cana no norte do estado. Bem, hoje a gente fica por aqui, mas o domingo que vem, você já sabe, tem mais InterTV Rural. Dúvidas ou sugestões, é só ligar para a nossa redação. O telefone é o 2647-9945, o DDD é o 22. Se você preferir, entre em contato com a gente pelo e-mail jornalismo.rio.redeintertv.com.br Obrigada mais uma vez pela sua companhia. A todos um bom dia e uma ótima semana.